Olá, tudo bem? As precauções universais, atualmente denominadas precauções básicas, são medidas de prevenção que devem ser utilizadas na assistência a todos os pacientes, na manipulação de sangue, secreções e excreções, e contato com mucosas e pele não integra. Essas medidas incluem a utilização de equipamentos de proteção individual, IPI, com a finalidade de reduzir a exposição do profissional a sangue ou fluidos corpóreos, e os cuidados específicos recomendados para manipulação e descarte de materiais pérfuro-cortantes, contaminados por material orgânico, tendo por objetivo evitar a transmissão de infecções, conhecidas ou não, do paciente para o profissional de saúde. As mãos são as maiores responsáveis pela transmissão de micro-organismos e consequentemente, a infecção. É necessário, portanto, uma boa higiene das mãos antes e após o contato com o paciente ou depois de manusear materiais contaminados. Devem-se manter unhas curtas e limpas, proteger lesões das mãos, não usar anéis ou joias, que dificultará uma higiene correta das mãos. Os equipamentos de proteção individual são, luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, capotes ou aventais e botas, e atendem as seguintes indicações. Luvas, sempre que houver possibilidade de contato com o sangue, secreções e excreções, com mucosas ou com áreas de pele não íntegra, ferimentos, escaras, feridas cirúrgicas e outros. Máscaras, gorros e óculos de proteção, durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos, nas mucosas da boca, nariz e olhos do profissional. Capotes ou aventais, devem ser utilizados durante os procedimentos com possibilidade de contato com o material biológico, inclusive em superfícies contaminadas. Botas, proteção dos pés em locais úmidos ou com quantidade significativa de material infectante, centros cirúrgicos, áreas de necropsia e outros. As recomendações específicas devem ser seguidas durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material pé-furo cortante. Máxima atenção durante a realização dos procedimentos. Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais pé-furo cortantes. As agulhas não devem ser reencapadas, retortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos. Não utilizar agulhas para fixar papéis. Todo material pé-furo cortante, agulhas, scalp, lâminas de bisturi, vidrarias, entre outros, mesmo que estéreo, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração e com tampa. Os recipientes específicos para descarte de material não devem ser preenchidos acima do limite de dois terços de sua capacidade total, e devem ser colocados sempre próximos do local onde é realizado o procedimento. O isolamento e precaução é uma forma aplicada a todos os pacientes, com transmissão de micro-organismos por aerossóis, por contato e via respiratória. O profissional deverá manter as precauções padrão, a todos os pacientes com doenças transmissíveis, que consiste em, lavagem das mãos, o uso de luvas, máscara e óculos. Cuidados no manuseio de materiais pé-furo cortantes e equipamentos, e quarto privativo para os pacientes com doenças infecciosas, onde o ambiente também é considerado. De acordo com a NER 6 da Portaria nº 3214 de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, considera-se equipamento de proteção individual ou EPI. Como todo dispositivo ou produto de uso individual destinado a proteger a saúde e integridade física do trabalhador, esses equipamentos são utilizados também quando não é possível minimizar ou eliminar os riscos do ambiente onde o profissional desempenha sua atividade, ou quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e, ou de doenças profissionais e do trabalho. Os profissionais de enfermagem muitas vezes não utilizam os equipamentos de proteção individual por diversas razões, sempre discutíveis e fúteis, ou até mesmo por falta de orientação. Para cada EPI existem várias desculpas, sendo que a mais usual é sobre a utilização das luvas de procedimento. Referindo que há uma diminuição da sensibilidade em procedimentos como punção de acesso venoso periférico ou ainda que não há possibilidade de utilizar as luvas para atividades que são utilizados e esparadrapos. É importante destacar que os equipamentos de proteção individual são utilizados para a proteção do trabalhador, mas temos uma grande dificuldade para implementar procedimentos que façam com que todos os profissionais de enfermagem utilizem os EPIs. E por último, a falta de conscientização dos profissionais de enfermagem pode levá-los ao acometimento de uma doença grave. Como por exemplo, a hepatite B, AIDS, pelo não uso de equipamentos de proteção individual, tendo uma repercussão para toda a sua vida. Então conscientize-se e utilize os EPIs necessários durante seus procedimentos. Salve a vida do próximo, mas primeiramente cuide bem da sua. Espero que tenha gostado do vídeo, e obrigado por assisti-lo, e até mais.